Olá, no Alesp Cidadania de hoje vamos falar sobre a saúde mental dos policiais. 2023 registrou recorde no número de suicídios entre a corporação, 31 casos, aumento de 80% em comparação ao ano anterior. Para falar sobre esse assunto eu converso em ambiente virtual com o doutor Diogo Veiga, que é psiquiatra. Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Fico muito feliz para a gente conversar sobre esse assunto hoje. Eu que agradeço por ter aceito o convite. Também converso em ambiente virtual com Débora Valenzi, que é psicóloga. Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pela oportunidade. Agradeço estar aqui. Muito agradecida pela oportunidade. Obrigada. Bom, doutor Diogo, conta um pouco para a gente sobre essa questão da saúde mental dos policiais. A gente sabe que eles vivem em uma situação ali de alerta o tempo todo. O que isso pode gerar na questão emocional deles? A gente tem que prestar sempre muita atenção, né? Porque existem algumas profissões que estão submetidas a muito estresse. Estresse, atenção, sempre colocadas em situações muito complicadas de vida. E isso demanda muito da mente da pessoa, do psicológico da pessoa. E, ao longo do tempo, a gente não sabe o quanto isso não desgasta a mente daquela pessoa, né? Então, os policiais, que a gente sabe e todo mundo tem esse conhecimento, eles estão numa dessas profissões muito demandadas, né? Uma dessas profissões que estão sempre ali sob risco, sempre tendo que prestar atenção sobre todas as situações possíveis, situações de conflitos, situações de perigo. E isso, ao longo do tempo, vai trazendo uma certa exaustão para aquela pessoa, né? Então, algumas pessoas que são mais suscetíveis e outras que, exatamente pela carga disso, podem vir a ter algum transtorno mental, podem vir a ter alguma dificuldade psíquica que pode precisar de um tratamento. Débora, conta um pouco pra gente da sua experiência até no atendimento a esses profissionais da segurança pública. Claro. Durante a faculdade, né, eu fiz um estágio na Guarda Civil Interpolitana, na Faculdade de São Paulo, na Casa de Atenção, onde nós fazíamos o atendimento a esses policiais, a esses guardas, né? E aí, durante todos esses atendimentos, as aulas, as supervisões, era muito visível. Como a saúde mental era uma questão de abalo, era muito abalada. Uma das maiores questões era a respeito ao estigma enfrentado. Não só dentro da instituição, não só dentro da corporação, né? Mas também por os colegas, pelos superiores, até pela família. Então, muitos policiais, muitos, muito adoecidos, procuravam não compartilhar com a família, nem com a própria supervisão, por medo, né? Medo de perder o porte de arma, medo de ter a carreira lá rebaixada, medo dos colegas fazerem piadas, porque a gente tem que levar em consideração que é um ambiente também muito, onde é uma quantidade muito grande de homens, isso tem que ser levado em consideração, e aí, por conta disso, você tem um estigma enorme, onde o próprio lema entre eles seria o homem não chora. Então, como que você, dentro de um ambiente corporativo, em sua maior parte, feito de homens, né, com pouquíssimas mulheres, você vai dizer que você está sofrendo de depressão, sofrendo de ansiedade, ou está vivendo um trauma, que você está vivendo um trauma decorrente de alguma lesão, ou alguma violência muito grande, que acontece diversas vezes durante os casos em São Paulo, né? E você percebia também, Débora, que até essa dificuldade de buscar ajuda, os casos chegavam até mais avançados para você, né, já chegava ali com até doenças instaladas? Sim, sim. Geralmente, quando o policial, né, isso dá para falar a grosso modo em todos os âmbitos dentro da segurança, né, quando o policial vai buscar ajuda, ele já está num grau de adoecimento muito grande, né, ele já está precisando ali do pilar, né, que é a psicoterapia, que é uma ação medicamentosa, geralmente já é uma ação de afastamento. Então, quando ele vai procurar ajuda, o adoecimento dele já está muito adiantado, geralmente ele já está num grau de depressão muito avançado, ou ele já está vivendo ali ansiedade, onde a família dele já está abalada, ou às vezes ele já se coloca numa situação que é muito comum, dentro desses casos, do vício de álcool e drogas, né, então ele começa a ter refúgio no álcool e nas drogas, justamente para suprir aquele sintoma que ele está sentindo e não sabe lidar. Então, você acaba recebendo isso, e quando você, por exemplo, faz o encaminhamento para o psiquiatra, ele já precisa de uma ação medicamentosa, né, o Diogo pode até complementar isso, porque quando chega nesse ponto, você tem que fazer duas coisas, que é a psicoeducação, de convencer o profissional a usar o medicamento e continuar na psicoterapia. Doutor Diogo, pode complementar. Ah, sim. O que a gente, hoje, um grande trabalho que se faz, né, é o de tentar reconhecer quais são as pessoas, e isso eu vou falar aqui dos policiais, porque eles estão sob estresse, quais são as pessoas que, devido a esse estresse, têm uma maior probabilidade de adoecer. É claro que para isso acontecer, a gente tem que ter um acesso fácil à saúde mental. Então, esse acesso facilitado, esse acesso aos profissionais, a programas, a pessoas dispostas a ouvir aquela pessoa, vão fazer com que ela consiga demonstrar que está passando por esse estresse, e esse profissional com uma escuta adequada e qualificada, vai ajudar a triar a pessoa, o policial, no caso, o policial aqui, que, em decorrência disso, tem um risco maior de adoecimento, ou que já está num processo de adoecimento, instalado, como disse a Débora aqui para a gente. E aí, a gente pensa o seguinte, uma pessoa que já está em adoecimento, que já está tendo alteração da sua própria funcionalidade, não está conseguindo conviver com familiares sem irritabilidade, sem já não ver mais prazer em estar ali junto com as pessoas, tem crises de ansiedade, e outras muitas situações que a gente pode citar aqui, essa pessoa vai precisar do que a gente chama de uma intervenção de saúde. E o que seria essa intervenção de saúde? A gente pode pensar, pelo menos aqui no âmbito da psiquiatria, numa intervenção medicamentosa. É claro que você tem que analisar caso a caso qual é aquele que necessita disso, a gente não sai por aí dando medicamento para todo mundo. Mas com uma doença instalada, uma doença diagnosticada, a gente tem já que nos quadros moderados em diante, é bem indicado uma medicação. Isso falando principalmente de ansiedade, depressão e transtornos relacionados ao trauma. O nosso trabalho aqui, então, tem que ser não tanto só de diagnosticar, porque diagnosticar já é aquela pessoa que atravessou essa ponte e chegou no adoecimento. Então, o trabalho, quando eu penso numa organização, quando eu penso numa corporação, numa população específica, e ainda mais uma população específica que está submetida ao risco constante, e a gente está falando aqui da polícia, ela tem que ter acesso a meios, a conhecimento, a pessoas dispostas a ouvi-las, para que não chegue no adoecimento. E eu acho que é aqui que um grande trabalho se faz. O trabalho da intervenção que eu estava contando já é um segundo momento. uma minoria de pessoas realmente vai adoecer, e a gente espera que isso não seja tão grave, mas daqueles que não adoecem, muitos vão ficar em sofrimento. E esse sofrimento é prejudicial. Esse sofrimento é prejudicial porque a pessoa não consegue aproveitar com a família, a pessoa não consegue decidir coisas básicas dela mesma, ela sofre, por exemplo, quando vai brincar com um filho, quando pensa no futuro, quando pensa que tem que trabalhar, ou qualquer coisa do tipo, porque ela está em um sofrimento, mesmo que não seja um adoecimento, ela já está em sofrimento. Então, para essa grande maioria, que é o ponto que a gente precisa, muitas vezes, como organização, é para essa grande maioria que a gente precisa agir, para evitar que esse sofrimento, ao longo do tempo, vire um adoecimento. É aqui que eu acho muito interessante as políticas de saúde mental. E isso não é um trabalho de psiquiatra apenas, é um trabalho de sociedade, é um trabalho de todos os profissionais, é um trabalho da psicologia, é um trabalho da assistência social, é um trabalho que você não faz saúde mental só com intervenção medicamentosa, psicoterapêutica, você faz saúde mental dando condições para a pessoa viver bem. Eu vou deixar um pouco dessa fala aqui para a Débora, porque eu acho que é essa parte que a gente tem que pensar um pouco aqui, de como dar para as pessoas a condição de se ajudar. Sim, com certeza. Uma das coisas muito importantes que a gente sempre acaba discutindo como profissional da área de psicologia são as jornadas de saúde. Então, o que seria isso? Não seria só fazer, por exemplo, a questão da campanha do Setembro Amarelo. Então, por exemplo, hoje é o dia contra o suicídio. Então, você tem hoje várias pautas falando sobre a questão do suicídio. Você tem o Setembro Amarelo, várias pautas falando sobre o Setembro Amarelo. Só que essa ação não deveria acontecer só durante o mês de Setembro. Essa psicoeducação, ela deveria ocorrer o ano inteiro. Então, diversas jornadas. Quanto mais se fala sobre saúde mental, quanto mais se fala sobre transtornos psiquiátricos, mais as pessoas vão se sentir à vontade de dizer o que elas sentem. Então, você tem hoje pessoas com diversos transtornos que não falam por medo, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem ali um transtorno psiquiátrico com uma bipolaridade e uma depressão, e ela fala, eu não vou falar nada, porque a primeira coisa que vai acontecer é eu perder o porte de arma. E com o porte de arma perdido, implica em outros fatores. Então, o policial já fala assim, eu não vou falar o que eu estou sentindo. sendo que esse sintoma, igual o Diogo falou, ele já afetou o âmbito familiar. Então, a pessoa não consegue brincar com o filho, não consegue dar atenção para a esposa, não consegue mais trabalhar direito. E aí ele se coloca numa situação de estresse, né? Onde ele tem uma arma, onde ele está sofrendo um risco de vida eminente, e ele não tem um equilíbrio mental. Por medo. Por medo de estar adoecido. Então, essa psicoeducação, além de ela ser feita durante o ano inteiro, com diversas jornadas, com diversos profissionais, ou seja, é uma ação multidisciplinar, ela também envolve um acolhimento. Mostrar para o profissional que os psicólogos, os psiquiatras, eles não estão ali para punir, porque ele está em desequilíbrio. Não, ele está ali para acolher, ele está ali para ajudar ele a passar por aquele momento delicado. E muitas vezes, ele não vai ser, não vai ocorrer uma finalização igual ele acha que vai ter, né? Eu ouvi uma frase muito assim, eu vou perder minha porte de arma. E se eu perder minha porte de arma, para eu conseguir de novo, vai levar anos. Então, essa não pode ser a maior preocupação. principalmente, de repente, ah, porque eu vou ter meu salário, eu vou ter meu salário menor. Essa não pode ser a preocupação. A preocupação tem que ser eu sair de casa bem, dentro de uma saúde boa, para eu poder trabalhar de uma forma boa. Porque quando a gente envolve segurança, segurança do policial, segurança da população, a gente não pode ter esse medo. Então, a psicoeducação, ela é muito importante nesse sentido. Com publicidade, campanhas, jornadas, rede de apoio, grupos, rodas de conversas. Essas são as coisas mais eficazes que você pode estar trabalhando hoje dentro da procuração. Então, apesar de você ter o hospital com o serviço de psicologia e psiquiatria, quanto mais psicólogos e psiquiatras disponíveis para essas pessoas, o melhor vai ser o caminho. Até queria falar com o doutor Diego, pegando esse gancho, então, da Débora. Nós temos uma lei aqui no estado de São Paulo, aprovada aqui pela LESP, saiu da LESP, aprovada pelo governador à época. Ela é de 1997, que cria o sistema de saúde mental da polícia militar do governo de São Paulo. Ou seja, tem ali um departamento para atendimento desses profissionais. mas a gente consegue perceber e até por conta da experiência que a Débora teve, a dificuldade que é o profissional, a pessoa ir lá procurar um atendimento. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque não é vergonha procurar o atendimento, pelo contrário, é o momento realmente de ter ali um socorro. E em que momento procurar um psiquiatra e um psicólogo? Então, vamos lá, né? A primeira parte, assim, que a gente tem que pensar é uma questão da dificuldade de procura, né? A gente tem uma população, que eu acho que isso não é no Brasil, isso é geral, né? que tem receio e alguns problemas em procurar ajuda psíquica. Quando eu falo psíquica, é psiquiatra, psicólogo, né? Isso vem de várias situações. Então, daquele estigma que antigamente você tinha das instituições, de que é um famoso médico de louco, essa é a que eu mais escuto, né? Não vou em médico de louco, de que de que quem vai no psiquiatra é alguém que não consegue conviver em sociedade, de que vai ter que se esconder, de que vai sofrer represália da família, represália do contexto social que vive, do trabalho, né? Então, isso é algo que está presente e é uma barreira para as pessoas procurarem essa ajuda. Essa barreira não está nem de quando ela pega o telefone e fala, olha, eu preciso marcar, eu preciso ir conversar com alguém. Essa é uma barreira que está no pensamento dessas pessoas antes disso até. Dificulta muito essa procura. E quando a gente está pensando aqui numa organização que é a polícia, mas pensem em qualquer organização de trabalho que nós temos. Você falar para o seu colega de trabalho hoje que você está sofrendo de qualquer transtorno psíquico. Isso gera hoje um mal-estar nas pessoas quando não deveria. Eu tenho muito mais receio de alguém que não busca ajuda, de alguém que não busca tratamento e vai continuar vivendo, sem esse tratamento, do que aqueles que estão em tratamento procurando melhorar, procurando ter uma vida melhor. Porque o fato de você não buscar ajuda não te impede de ter a doença. Então, aquela história assim, eu não vou no oftalmologista porque ele vai me passar óculos. Você já está com o problema na lista. Se você vai usar o óculos ou não, é a decisão que você vai ter. a mesma questão do psiquiatra e do psicólogo. Se você já está com um sofrimento, se você está com uma dúvida, se você está precisando dessa ajuda, você ir buscar ajuda te dá a chance de melhorar. Agora, você não ir buscar ajuda não te evita de estar doente. E aí, a segunda parte que eu quero colocar na pergunta. A gente já passando por essa parte da psicofobia que é normal, que existe, e a gente precisa lidar com ela como sociedade, vamos colocar assim. Quando que eu preciso buscar ajuda? Primeiro ponto é o sofrimento. Então, se eu me vejo sofrendo constantemente com um tipo de situação, seja ela qual for, tá? Então, se eu me vejo constantemente preocupado, se eu me vejo constantemente sem dormir, se eu me vejo constantemente triste, e assim por diante, ou mesmo que não seja com constância, mas com intensidade muito alta, então, nossa, eu tive duas crises de ansiedade muito fortes, já é para buscar ajuda. Não vamos esperar que sejam 10, 15, 20. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, estou sofrendo? Estou sofrendo, é hora de buscar ajuda. estou sofrendo com constância, aumenta ainda mais a minha necessidade de ajuda. E, às vezes, as pessoas, ainda mais quando a gente está num contexto de que eu tenho que ser forte, eu sou o arrimo de família, eu sou não posso demonstrar fraqueza, e isso está em todas as áreas, todas as áreas a gente vê isso, eu tenho que ser forte, eu tenho, às vezes, a gente não percebe sofrimento, então, a gente não percebe esse sofrimento. Pensa, então, comigo, se eu vejo que áreas da minha vida, funções que eu exerço estão sendo dificultadas, aí é a hora também de buscar ajuda. O que que seria uma função? Pode continuar, doutor. O que que seria uma função dificultada? Eu, normalmente, por exemplo, tenho um hobby que eu gosto, não estou conseguindo ter prazer, não estou conseguindo decidir ir para esse hobby. Normalmente, eu me animo quando vejo meus filhos, meus netos, não estou mais me animando, eu estou com dificuldade de levantar da cama, ou eu estou com dificuldade de sempre que eu penso no trabalho, me dar um jeito ruim. Então, entendam que tudo isso são dificuldades de função. Função de que? De trabalho? Não, função de vida. Então, se as suas funções normais de vida, se as suas escolhas de vida normais estão sendo dificultadas, estão te trazendo sofrimento fazer aquilo lá, procure ajuda. A gente tem que, a gente tem momentos de medo, momentos de ansiedade, momentos de tristeza. Normais, a gente passa por eles, mas se isso for constante, intenso, e às vezes você fala, não era pra tanto, procure ajuda. Isso vai servir, e eu estou falando aqui hoje, numa situação, né, pra polícia, mas eu acho que essa é uma mensagem, ainda mais no dia de hoje, pra população em geral, né, a busca de ajuda, ela não é diferente, se eu sou policial, se eu sou engenheiro, se eu sou bombeiro, se eu, não é diferente. A gente tem que buscar ajuda sempre que achar que está nesse tipo de sofrimento. Débora, e como a família pode ajudar também nesse processo? Porque muitas vezes a pessoa não percebe, por mais que ela tenha essas características que o doutor Diogo disse, de, parece que a perda da energia, a perda da alegria, das coisas que fazem um sentido, não fazem mais, às vezes ela fica ali naquele looping, mas não consegue entender que precisa de ajuda, a família consegue perceber isso? Sim, inclusive, uma das coisas que eu queria pontuar é, dentro da minha prática clínica, eu atendo mulheres cujos maridos são policiais, né, então, na minha prática, o que que eu vejo? Essas mulheres, muitas vezes, elas procuram ajuda pra aprender a lidar com o marido e a ajudar ele, pra fazer ele enxergar que ele precisa de ajuda, tá? Então, como que a gente faz? Como que a gente auxilia? Como que faz essa orientação? Primeira coisa, a gente acolhe a mulher porque ela também chega adoecida, então, ela tem um relacionamento, muitas vezes, baseado em grandes picos de estresse, né, porque o marido chega em casa, e aí agora a gente tá falando particularmente de um público homem, né, chega em casa, ele chega estressado, beirando a violência, porque ele tem muito contato com a violência, ele fala sobre violência o tempo inteiro, ele vivencia essa violência, então, são pontos de estresse muito alto, então, até que ele chegue em casa, se desligue da rua, se desligue dessa violência, leva muito tempo, então, por exemplo, uma coisa que me marcou muito foi quando um policial me virou pra mim e disse, eu não permito na minha casa que meu filho brinque de polícia e ladrão ou de qualquer outro tipo de brincadeira com arma, porque é muita violência que eu vivo na rua e eu não quero isso dentro da minha casa, então, por exemplo, ele também não falava sobre o trabalho, ele não falava sobre o que acontecia, então, o que acontece? A mulher, nesse caso, a mãe, né, ela pede ajuda, são pouquíssimos os casos, tá, pouquíssimos mesmo, aonde a mulher é a policial e o marido vai pedir ajuda, tá, e aí, nesse momento, eu quero fazer uma brecha pra falar sobre a mulher na corporação, porque a gente se fala muito desse ambiente hostil aonde você tem uma maior quantidade de homens e aí você não acaba também dando uma certa atenção pra saúde mental da mulher, e essa mulher, muitas vezes, ela é uma mãe, então, você tem a mãe, policial, ou seja, além de um policial, ela também é mãe, e ela também vivencia essas questões de violência, ela também vive num ambiente hostil, né, e carrega armas, às vezes, de grande porte, entendeu, e aí, quando ela chega em casa, ela também tem que lidar com uma dupla jornada, às vezes, adoecida, e aí, ela tem um duplo medo, aonde qualquer coisa que possa acontecer ser com ela na rua, quem fica com o filho, quem cuida da sua família, então, você tem, às vezes, dentro do ambiente corporativo, a necessidade de entender que você tem dois contrapontos, você tem um policial homem, que tem um grande estigma de procurar ajuda porque está adoecido, porque você tem, sim, uma questão machista estrutural de eu sou mais fraco, homem não chora, vão zombar de mim, então, você tem a psicofobia, como o Diogo falou, e aí você tem, por exemplo, a mãe policial, que vem vencer todo esse estresse, e aí, quando chega em casa, ainda tem a dupla jornada como mãe e esposa, que são duas coisas que você tem que saber trabalhar de formas diferentes, porque o mesmo que serve para o homem não serve para a mulher, porque tanto os transtornos vivenciados nos homens são, tem uns sintomas e na mulher vivem outros sintomas, sem contar em questões já biológicas, como a mulher depois de ser mãe, ou a mulher antes de ser mãe, enfim, então, toda essa questão familiar de pessoas que têm policial na família, você vivencia não só a pessoa, o policial como um ser estressante, como um ser estressante, como uma família também, e aí você tem um filho que às vezes sofre ali por uma ansiedade de separação por saber que de repente o pai ou a mãe está indo para a rua, mas pode sofrer alguma coisa e não voltar para casa, e hoje nas redes sociais, na TV, a gente vê diversas questões, diversas notícias falando justamente sobre isso, né, de casos de policiais que foram vítimas de violência, e uma das coisas que, por exemplo, me chamou muito a atenção há um tempo atrás, foi a morte por suicídio de uma policial militar com seis meses de um recém-nascido, né, fazia seis meses que ela tinha tido um filho e ela se suicidou porque ela estava com depressão pós-parto, e ela já havia voltado para o trabalho, ou seja, a gente tem sempre que lembrar que dentro da saúde mental existe sim uma questão de gênero, né, de letramento, onde a gente tem que ter todas as medidas e uma psicoeducação, mas lembrando que há diferenciais. E, Débora, você falou agora das mulheres, né, das oficiais, as mulheres normalmente procuram mais, né, tanto o atendimento psicológico quanto o médico, é uma prática que a mulher tem, né, em comparação ao homem, mas ainda assim você percebe uma certa não vou procurar melhor não, as pessoas vão saber da parte das mulheres, assim como já foi falado dos homens. Sim, e às vezes o preconceito que ela sofre é muito maior por causa da questão de gênero, por quê? Porque ela fala, né, geralmente dentro da corporação já diz, né, ah, é mulher, né, ah, já faz assim, né, ah, é mulher, então precisa de mais ajuda, ah, é TPM, que hoje em dia já não chama de TPM, né, disforia femestral, então o que acontece? Já começa com aquela coisa do estigma de, é mulher, é mulherzinha, né, então tem problema mental, tem problema de ansiedade, essas coisas de mulheres, então às vezes sofre muito mais, sofre muito mais preconceito, e aí na hora de manusear, por exemplo, uma arma de grande porte, ela acaba não podendo, por quê? Ah não, você é mulher, então você tem um grande estigma, não só do homem que se coloca como, ah, você é fraco, como da mulher que já se espera que ela seja fraca, ou seja, por mais que a mulher seja uma mulher altamente capaz, altamente treinada para lidar com uma grande situação de estresse, ela já é colocada numa situação de você não aguentar isso, simplesmente pelo fato de ser mulher, e hoje você vê mulheres policiais fortíssimas que enfrentam grandes perigos, entendeu, mas sofrem sim um estigma, e isso também causa um grande adoecimento, porque gera uma angústia muito grande, imagina você se dedicar, estudar, para subir dentro de uma carreira dentro da polícia, ter uma boa hierarquia, ter um bom desenvolvimento profissional, mas sempre se deparar com um estigma porque você é mulher, isso gera um grande adoecimento, isso gera angústia, isso gera ansiedade, então muitas mulheres também procuram por questão do preconceito, por conta do assédio, aí já é uma outra pauta, que eu nem vou entrar nesse assunto, mas em relação ao assédio, e todas as outras coisas que acabam demandando, né? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar esse assunto que é tão importante e o alerta precisa ser dado, quando tiver um problema, uma questão emocional, é preciso procurar então os profissionais, daqui a pouquinho a gente volta. estamos de volta com a LESP Cidadania hoje falando sobre a saúde mental dos policiais, eu tenho em ambiente virtual os meus convidados, doutor Diogo Veiga, que é psiquiatra e também Débora Valenzi, que é psicóloga, doutor Diogo, conta um pouco para a gente sobre a questão da medicação, sempre uma pessoa que já é encaminhada então para o atendimento na psiquiatria, ela necessita de medicação ou não? Vamos começar pelo não, tá? A medicação ela só vem depois de uma avaliação daquela pessoa, tá? Então, a pessoa vem, traz a sua queixa, traz o seu sofrimento, a gente avalia aquilo, faz uma hipótese diagnóstica e vendo que aquilo pode ser auxiliado por uma medicação, aí sim ela recebe uma medicação, tá? Então, não é todo mundo, tá? Mas é frequente sim que se use medicação, afinal é uma ferramenta que a gente tem para a melhora das condições das pessoas, é muito frequente na verdade o nosso uso de medicação, mas não é para todo mundo, porque se uma condição ela não pode ser melhorada por medicação, eu não vou dar o remédio à toa, né? E também, às vezes a gente vai fazer uma avaliação de que se não há outras medidas que possam inicialmente ajudá-la sem ser a medicação. E doutora, a medicação... Então, a gente faz essa distinção. A medicação, ela é necessária por quê? O que que ela acaba fazendo ali no organismo da pessoa para que ajuda? Então, naquele período, naquele momento mais crítico? Então, quando a gente fala a medicação, é importante entender que a gente tem diversos tipos, né? Cada tipo com a sua ação específica. Então, vamos pegar o mais comum aqui, que seria a ansiedade ou os transtornos de ansiedade ou a depressão. A medicação, a maioria delas, vai auxiliar o nosso próprio cérebro, a recompor vias que, em determinado momento, por desgaste, por estresse, por outras coisas, essas vias que antes passavam uma informação com uma boa capacidade, elas perderam essa capacidade de passar essa informação. Então, aquele ânimo que a pessoa precisa, ou ela aumenta pensamentos tristes, ou ela não consegue frear pensamentos de ansiedade, ou ela mantém uma atenção em situações mais difíceis, situações pessimistas. Então, a gente vai dar a medicação para que a medicação ajude o cérebro daquela própria pessoa a se recompor. Então, o que é se recompor? A refazer essas vias de informação dos neurônios, que a gente chama, e ela, aos poucos, vai passar uma informação mais adequada para aquela pessoa. Então, ela vai conseguir frear pensamentos de preocupação, ela vai conseguir diminuir a atenção para o pessimismo e melhorar a atenção para uma situação mais otimista, digamos assim. Então, a medicação por si, ela vai auxiliar as vias neuronais da pessoa para funcionar de uma forma mais equilibrada. a gente tem diversas medicações, isso eu estou falando dos antidepressivos, que são muito comuns, eles agem dessa forma. Então, vejam só, existe uma, a psiquiatria, ela é uma área de uma farmacologia muito complexa, tá bom? Mas existe, até porque antigamente era dessa forma, que as medicações são apenas tranquilizantes. Então, as pessoas acham que tomar remédio da psiquiatria é tomar um remédio tranquilizante, um remédio para dormir, um remédio para acalmar. Quando hoje, as medicações que a gente usa, elas não têm quase essa função mais, alguma sim, mas a maioria delas é para que a pessoa retorne uma própria função orgânica que ela tem. Uma própria função. Quando eu digo isso, é que eu não quero dar uma função a mais, eu não quero te tornar outra pessoa que você não é, é para que você volte a exercer a sua vida como você mesmo deseja. Então, a função das medicações hoje é essa. E isso vai ser feito através de aumento de neurotransmissores como serotonina, noradrenalina, dopamina, que são neurotransmissores já bem conhecidos pelas pessoas. E aí, esses neurotransmissores vão para as células e fazem elas funcionarem, fazem elas criarem o que a gente chama de fatores de crescimento do cérebro e esses fatores de crescimento ajudam a recompor esse neurônio que está ali enfraquecido, que está ali desgastado. a gente tem outras medicações, mas como eu falei, a psiquiatria era muito complexa, eu poderia passar horas aqui falando de cada uma das medicações. Débora, fala um pouco para a gente da atuação então do psicólogo no atendimento dos policiais, né? A gente sabe que tem a terapia, aquele momento então que a pessoa tem para compartilhar, para falar, para até entender, organizar as ideias, mas no caso ali dos policiais, existem outras estratégias até para esse tratamento? Sim, existem sim, né? Os policiais hoje, eles têm apoio psicológico oferecido pela própria corporação, né? Que inclui as sessões de terapia, grupo de rodas, atendimento especializado em saúde mental, né? Além disso, eles têm programas de capacitação para reconhecer esses sinais precoces de esgotamento mental, eles também aprendem técnicas de gerenciamento do estresse, técnicas de relaxamento que são muito importantes, como Mindfulness, técnicas de bem-estar, tudo isso para fazer com que o estresse vivenciado diminua, né? Então você tem os programas que visam a assistência deles para melhorar o dia a dia, né? Então, dessa forma, eles conseguem ali ter um melhor, diminuir o impacto em cima da saúde mental, né? Mas, é aquilo, quando você faz parte de uma roda de conversa, você, é uma roda aberta, você tem outros, a presença de outros policiais, e eles têm receio de serem vistos junto com outros policiais que estão ali também para aprender essas técnicas, né? Então, em muitos casos, eles ou são obrigados, ou seja, tem que participar, ou são premiados para fazer, para com que eles participem, né? Então, há sim uma questão de gestão e motivação para fazer com que eles busquem essa ajuda também dentro disso. né? Então, esse suporte todo dentro da corporação, ele é feito não só pelos gestores, como também pelos supervisores, enfim, você tem diversos meios de chegar até o tratamento, né? Mas, lembrando que sempre a terapia e a busca ao psiquiatra também envolve um longo caminho, né? você tem que passar por diversas barreiras e ter diversas iniciativas para chegar até o momento de pedir ajuda. Então, muitas vezes eles chegam até a gente só como, ah, eu só vim conversar para desabafar. Então, é um meio de desabafo, eles procuram o profissional de psicologia para desabafar sobre alguma coisa que aconteceu, ou sobre algum evento, ou até sobre alguma dificuldade relacionada a algum colega, então, eles procuram ali só para o famigerado apagar o incêndio, é o que eles querem, né? Então, a gente chega com um baldinho de água e apaga o incêndio, é isso que eles querem. Então, o momento que, como a escuta fala, é terapêutica, né? O momento que eles falam, põem para fora tudo aquilo que estava angustiando, aliviou, né? Então, apagou o incêndio, uma vez que apagou o incêndio, eles falam, muito obrigada, foi ótimo conversar com você, estou muito melhor, né? Até nunca mais. Então, segue a vida, né? Só que não é assim, né? Provavelmente, aquela angústia aconteceu por algum motivo, aquilo foi um gatilho. E por que que você está tendo gatilhos? E aí, quando você começa a questionar, começa a apertar, né? O parafuso é onde ele fala, não, não quero mais, não, não era bem isso que eu queria, não quero mais vir aqui. Então, geralmente, eles fazem ali na hora do, na própria hora de trabalho. Então, você tem que pausar, ir para a terapia, depois volta, todo mundo fica sabendo. Às vezes, até uma questão de, de mau comportamento dos próprios, dos próprios colegas, as piadinhas, tudo muito complicado, né? A saúde mental em si, não só dos policiais, como de todos os trabalhadores, de todas as pessoas, precisaria ser vista com mais amor, com mais atenção, com mais carinho, de uma forma mais gentil, né? E não só dentro de um dia, ou dentro de um mês. de uma forma mais aberta e constantemente, não só nesse mês, não só em setembro amarelo, que a gente fala sobre a questão do suicídio, mais a realmente falar sempre, né? Sobre isso. De que maneira isso pode acontecer dentro ali das corporações, ou dentro, né? Do ambiente que eles vivem, com a própria chefia, a organização? Sim. Então, a primeira coisa, é sempre você identificar os sinais de estresse, né? E aí, dentro desses sinais de estresse, quais são os sintomas, né? Irritabilidade, o Diogo mesmo já tinha falado sobre isso, dificuldade de concentração, tem muito policial que apresenta a questão da tremedeira, que aí envolve até o uso de outras substâncias, né? Cansaço, problemas de sono, ou seja, muito policial vive ali a privação de sono, jornadas longuíssimas, né? Porque eles não trabalham só na corporação, eles também trabalham fora da corporação, muitas vezes, a gente precisa falar sobre isso, né? Então, o que acontece? Você tem ali policiais que vivem já, e você precisa reconhecer esses sinais. Você precisa saber quais são os sintomas. Sudorese, a tremedeira, certo? A segunda coisa, são promover as técnicas de autocuidado. Como que é isso? Dentro da sua rotina diária, você incentivar eles a fazer, igual eu disse, os exercícios de respiração, de relaxamento, muito importante, a atividade física, e a alimentação. Então, você tem, por exemplo, policiais que não fazem atividades físicas, e isso é muito importante, não só para uma questão física, fisiológica, biológica, mas também uma questão mental, né? E não se alimentam, não se alimentam bem. Então, como que você pode falar de uma saúde mental boa, se você não pensa num modelo, igual o padrão que a gente segue, da OMS, que é o modelo biopsico-sócio-espiritual, que é o que a gente segue hoje, né? Que eles não têm um autocuidado com si próprio, né? Então, você tem um policial que não vai ao médico, que não vai fazer exames, certo? Que não está fazendo um preventivo correto, por exemplo, para um câncer, tanto a mulher quanto o homem, né? Incentivar a busca de apoio, de ajuda profissional. Às vezes, você quer passar no psicólogo, mas o psicólogo não tem vaga. E aí, você tem que esperar dois, três meses para passar por um psicólogo. Só que você está adoecido agora. Então, esse canal de ajuda, ele tem que ser direto, ele tem que ser automático. Você não pode esperar. Entendeu? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Porque você está agora, você está começando uma crise, mas quanto tempo vai levar até o ápice dessa crise? Você vai conseguir reverter isso, essa crise pode ficar pior. E a gente não pode esperar isso. Então, o acesso ao profissional é muito importante e ele tem que ser imediato. não pode demorar. E isso é uma coisa que demora muito. E você tem que ter, você tem que oferecer treinamento, não só para o supervisor, como para todos os policiais. Para identificar e saber o que fazer. Então, se o seu colega está tendo, de repente, uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, o que você vai fazer? Será que eu devo encaminhar ele ao pronto-socorro? Ele está com uma ideação suicida? O que eu faço? Quem eu chamo? Quem eu alerto? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? O que leva uma pessoa com ideação suicida, por exemplo, a ser levada até um hospital? As pessoas não sabem. Então, essa educação, ela tem que ser feita. e você tem que incentivar muito a construção de rede de apoio, principalmente entre os colegas. Mostrar que é um meio que não tem porquê ter uma competitividade tão grande, um machismo estrutural, preconceito, assédio. Isso tem que ser feito em todos os níveis. Doutor Diogo, até pegando aí o gancho que a Débora trouxe para a gente, essa questão, da qualidade de vida. Então, dormir bem, se alimentar bem, praticar atividade física. Claro que dentro, né, da profissão, dessa profissão deles, que é tão agitada e que tem essa questão de estar em atenção o tempo todo. Ter ali uma qualidade de vida, ter hábitos saudáveis, pode ajudar a evitar que esse profissional que está exposto a tanta violência e atenção fique doente emocionalmente? com certeza. Com certeza, com certeza, sim. Hoje, o que a gente tem de mais para frente em pesquisa, em o que se deve fazer para melhorar a saúde mental, a gente pensa em atividade de prevenção e manutenção de saúde. o que que é isso? Pensa comigo. Uma pessoa que vai lá e faz uma atividade física, ela está se movimentando, ela está melhorando a questão cardiovascular, ela está exercitando, ela está se exercitando, a força de vontade de sair e ir fazendo exercício. Ela vê outras pessoas, ela melhora o ânimo. E eu não estou falando aqui de uma atividade física super cansativa. Não é a pessoa que vai lá e faz três horas de academia. Eu estou falando aqui da pessoa que consegue sair de casa e caminhar 20 minutos numa intensidade leve e moderada. Com alguma frequência. da pessoa que vai e consegue ver os amigos para jogar bola, para jogar um outro esporte. Eu tenho atividades físicas e numa questão até de inclusão, qualquer atividade física, tá? Dança pode ser. Às vezes eu brinco assim com as pessoas, olha, se você quiser praticar alpinismo, eu não sei onde você vai achar no Brasil, mas você pode. Porque qualquer atividade física, ela pode ela pode ser feita. E ela vai ajudar essa pessoa. Então, quando eu penso hoje em saúde mental, e aqui eu não vou pensar em doença mental, vou pensar em saúde mental, eu tenho que estabelecer o que melhora a qualidade de vida das pessoas. E para onde que vai isso? Então, vai para o exercício físico, que ele começa devagar, ele começa pequeno e vai aumentando a medida do desejo da pessoa. a gente não pode esquecer uma coisa, que hoje a gente fala muito de exercício físico e vira uma obrigação. E vira, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser rápido, eu tenho que isso. Mas, na verdade, uma função da atividade física é ser divertida. Então, ela é para dar prazer para as pessoas. Então, quando você joga bola, quando você corre, quando você faz academia, aquilo é para ser legal, aquilo é para ser divertido. se não for, logo mais você vai parar, porque coisa chata ninguém faz por muito tempo. Um outro ponto, que a Débora estava falando aqui, é a questão da alimentação. Hoje a gente sabe que certos tipos de alimentação, eles previnem doenças. Então, quando eu penso em doenças cardiovasculares, isso já é algo muito mais pacificado. E quando eu penso na saúde mental, você ter uma alimentação equilibrada, ela vai também ser um fator para evitar, por exemplo, depressão. Quando a gente evita hoje, isso é um problema da população brasileira, da população ocidental, quando a gente tenta evitar um pouco dos ultraprocessados, e assim, sem querer falar difícil, é comer coisa natural, coisa feita em casa. Então, o arroz, feijão, a salada, os legumes que você mesmo cozinhou sem usar produto industrial, essa é uma alimentação boa, essa é uma alimentação adequada. E na nossa vida, corrida, na nossa vida que está sempre na rua, se torna um pouco mais difícil. Então, oferecer uma boa alimentação, isso é uma parte importante. Aqui, outra coisa, assim, que a gente pensa mais em prevenção hoje. Estudos recentes mostram que você tem uma regularidade de sono também, é algo que é muito importante para evitar a transformação de saúde mental. Então, a pessoa, antes as pessoas falam, tem que dormir oito horas por noite. Mas hoje, o que a gente coloca é, você tem que dormir com regularidade. Então, alguém que três dias dorme num horário, daí muda de turno, dorme três dias em outro horário. Essa variação de regularidade, ela é prejudicial. E como que a gente discute isso num ambiente que essa alteração de horários é frequente? Eu acho que uma grande validade de você instituir uma atenção para a saúde mental, é você poder discutir como que eu vou promover uma vivência mais saudável para as pessoas. pessoas. Então, alguém que está sempre submetido à incerteza, alguém que está sempre submetido a uma alimentação difícil, não tem horário de alimentação adequado, alguém que está sempre submetido à alteração do ciclo de sono, alguém que não tem incentivado o exercício físico pessoal, prazeroso, em comunidade. como que a gente vai daí pensar em saúde mental falando pra ela, vá ao psicólogo ou ao médico, porque daí esse já é o que deu errado. E é o que a gente não quer, a gente quer as pessoas não precisando do aparato de saúde. A gente quer que as pessoas não precisem chegar lá, a gente quer que elas fiquem bem. E aí, ah, precisou, porque assim, a biologia também está aí, a nossa mente está aí, as pessoas vão ter condições de saúde mental, não é uma escolha de ninguém, se for pra ter, vai ter. E, pra essa pessoa, a gente também pode ajudar com terapias não farmacológicas. O que principalmente que a gente vai fazer aqui? A gente vai precisar falar de exercício, de fazer uma higiene do sono, de usar menos celular, de exposição a telas menor, de se colocar num ambiente de trabalho mais adequado. E eu acho que esse é um papel de discussão, uma institucionalização da saúde, no sentido de ter um aparato melhor que olha pra ele, é muito benéfico. Elas precisam disso, elas precisam de qualidade de vida. É verdade. Bom, eu quero agradecer então os meus convidados de hoje, a gente já chegou ao fim do nosso programa, agradeço Débora Valenzi que é psicóloga, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, adorei participar, me coloco à disposição, quem sabe numa próxima pauta falar sobre a saúde materna, dos policiais, ou das deputadas, das vereadoras. Verdade. Bom, também agradeço o doutor Diogo Veiga que é psiquiatra, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, gosto muito de falar de saúde e de prevenção de saúde mental e sempre que precisar estamos aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço e o recado fica, né, você que sente algum tipo de desconforto, não espere, procure ajuda sim. Até o próximo programa, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.